Desde a semana passada, o problema já vem sendo apontado na região de Canoas e Cachoeirinha. Nos últimos dias, reclamações foram registradas por moradores da Zona Norte e Central de Porto Alegre. De acordo com o Departamento de Água e Esgotos, o DEMAI, a principal causa para as alterações da água é a multiplicação de algas, ou cianobactérias, que combinam características de água e bactéria. Essa também é a explicação mais provável em cidades da Grande Porto Alegre, atendidas pela Corsan. Para minimizar o efeito sobre o líquido, a companhia informou que aumentou a dosagem de carvão ativado na água da estação de tratamento, o que ajuda a reduzir o gosto de terra. A expectativa dos técnicos é de que com as chuvas dos últimos dias, o sabor e o cheiro desapareçam gradativamente. Todo ano acontece isso, desse mau cheiro, esse gosto que fica na água de Porto Alegre. E parece que não tomam providências para isso melhorar, porque todo ano a gente reclama, faz matéria, mostra as pessoas indignadas e não a coisa não melhora. Ou é natural, que as algas vão estar sempre aí, ou o pessoal do DMAI vai ter que dar um jeito de melhorar essa situação, porque nós consumidores, todo dia temos que tomar essa água com gosto e com cheiro, o que não é legal. Então vamos torcer, quem sabe, com essas novas tecnologias, a gente possa ter uma água sem gosto e sem cheiro aqui em Porto Alegre. Porque pelo jeito o DMAI vai continuar todo ano nos dando essa explicação que o problema é a alga. Pior é na região metropolitana, que parece que tem lugares aí que o pessoal está com água mais escura ainda.